Se destacar a vida é um filme, não tem mais o teste É, não é do tipo do filme que o protagonista sempre vai morrer nesse fast food Cê tá ligado? As coisas são tóxicas, é até a nuvem, pode matar Então veja como você vai escrever antes de você falar Aí amigo, seu filme cê já tá ligado que não vale nada na minha quebrada Até porque o seu protagonismo em filme de Tarantino não vale de nada Sem maldade, camarada, agora mano, chama seu Deus e faz a prece Até porque esse é um plot twist, sua vida virou letrista em Scorsese 5, 2, 1, viva! Sinceramente o que eu faço? Tô te batendo, porque talento não tente Porque você falou que o vida é um filme, eu tô vivendo intensamente Eu te batendo, não tô presente, sinceramente é um talento, é um recho Não me ataco arrombado, isso é mento ou é respeito? Reperto porque você não viu o que eu já vi Eu tô fazendo esse olhar que eu escrevi, no meio dessa quebrada fui zumbi Dando premiação onde cê não vi, é tipo aquele filme que cê não tem Dando um dia, visão, olhe pro J. Lee É tio, sem maldade cê já tá ligado, cê fez o seu dia de glory Cê deu 100 real numa quebrada pra uma batalha, então cravou um story Aí tio, sem maldade cê já tá ligado, cê perdeu na humildade Você vive sua vida intensamente, mas a morte vem na mesma velocidade Cê tá ligado que eu te bato, é o Raiden fazendo no slow Cê sabe que é um improvisado, sinceramente eu bato no free Porque você é fraco sem sequela, a morte vem na intensidade Que bom que eu tô muito longe dela Nem uso o Instagram, cê sabe, tá absorvendo a sua mente Falei pra você, não preciso postar a história Eu não sou prepotente, cê tá ligado Você falou dessas fita, mas é só repetição Cê tá reclamando que não tem dinheiro pra pagar E não conseguiu levar a premiação Por isso que eu venho do pão, meu camarada, cê tá entendendo Até porque isso é o que paga a batalha E isso é o que paga até seu veneno Ô camarada, você tá tirando Até porque cê não é inteligente Cê convive com a morte todo dia Mas na batalha trombou ela de frente Trombou ela de frente? Você tá fraco para mim Eu te bato a Enesipri Sinceramente é o Raiz Eu tomei ela de frente, bem humano Sinceramente eu faço no free Só que você que trombou, porque você tá morrendo para mim E o beat tá voltando Quando tinha idade desse menor Eu tava vendendo um pão, meu mano A única coisa que você não conseguiu entender Você faz pose E a coisa que você faz com 22 Eu já fazia a mesma com pose É mesmo? Mas não quer dizer que o tempo Seja a mesma fita que a qualidade Por isso que agora você perde Fazendo rima Só focou na quantidade Ô camarada, cê não tá entendendo Até porque eu só faço minha luz Peixe vai virar minha rima E eu venho do pão Será que o letrista é Jesus? Eu te bato a Enesipri 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 Sinceramente agora eu faço o provisado É porque o seu sonho O papo ganha de mim tá indo de ralo abaixo Bárilho pra essa batalha, família Ae, agora por ali de rima, só passar um receito da família. Por ali de rima, barulho pra cima de xadai. Diferentemente barulho pra cima do letrista. Diferentemente raizinho. Ae, só pra confirmar, letrista. Raizinho. Mão e segura, mão e segura aqui pra cima do letrista. Mão e segura, família. Mão e segura pra cima do raizinho. Mão e segura pra cima do raizinho. Mão e segura raizinho. 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Gente, 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 pessoal. Aí, ae, letrista passou, muito barulho pra raizinho enxata. É ae, 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 aconteceu de todos. Obrigada.